A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Consumado é, consumado é Cristo fez seu amor, te fez seu pecado E me deu a fé A luz do sol não brilhou mais Suas mãos, seus pés Seu corpo sofria demais No alto da cruz, ele bradou Foi amado, tudo está consumado O Espírito entregou Consumado é, consumado é Cristo fez seu amor, te fez seu pecado E me deu a fé Consumado é, consumado é Cristo fez seu amor, te fez seu pecado E me deu a fé De braços abertos Ele morreu No madeiro O santo cordeiro Seu sangue, povo, me perdeu Perante a triste multidão Na cruz Na cruz Jesus Jesus CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Calция CIDADE NO BRASIL E me deu a fé Consumado é, consumado é Cristo fez seu amor, te fez seu pecado Consumado é, consumado é, Cristo venceu a morte, venceu o pecado, e me deu a fé. Consumado é, consumado é, Cristo venceu a morte, venceu o pecado, e me deu a fé.